Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip, trigger e stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Visite Uma Antena. E como vocês estão vendo aí na tela, na hora que você clica ali no desafio do Visite Uma Antena, aparece todos os locais das antenas, tá vendo? Já mostra certinho os locais e é só você escolher algum local e clicar nele e vai marcar ali no mapa. E marcando ali no mapa é só você cair ali em cima da antena, beleza? No local onde você marcou, que você já marca aí um pro seu desafio e já completa aí tranquilamente, já ganha aí o seu XPzinho aí, seus 1700 XP. É pouquinho, mas já ajuda já. Bom pessoal, como eu te ajudei nesse desafio, não esqueça, use o código GabrielGF na aula do Fortnite, que eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda pra caramba. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho